Olá, amores! Hoje eu tô aqui com essa boneca, que ela é usada, já um pouco velha, e eu quero dar uma cara totalmente nova pra ela. A gente já enjoou um pouco desse cabelo. Também temos alguns probleminhas pra resolver, como essa mãozinha aqui que foi mordida. Também tem alguns probleminhas com sujeira, mas isso aí nada que um bom banho não resolva, né? Mas ela é uma boneca muito legal e vale a pena arrumar, ó. Ela é articulada em diversos pontos, então acho que vai ficar muito legal. Uma cara nova pra ela, um cabelo novo. Eu escolhi um castanho, ó. Esse aqui, ó. Eu comprei esse cabelo em lojinha de R$ 1,99, custa média de R$ 10 a R$ 15, não passa disso. E aí eu vou implantar esse cabelo aqui nela. Já removi a cabeça e agora eu vou cortar esse cabelo todo pra dar início ao implante. Por enquanto tá assim, ó. Ainda com um monte de cabelinho. Então eu vou usar uma pinça pra ir puxando por dentro pra tirar o trançado, o entrelaçado que fica lá e segura o cabelo. E aí ela vai ficar com a carequinha bem lisinha. Terminei essa parte, olha só. Agora ficou bem lisinha a cabeça dela. Olha quanto cabelo saiu de lá de dentro. Agora eu vou começar a implantar o cabelo dela, fio a fio, com uma agulha. Então eu vou sentar ali na televisão, assistir uma série e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Gente do céu, vocês não sabem o trabalho que é isso aqui. É coisa do outro mundo, é coisa de gente xarope, não é possível. Olha só isso. Você pega a agulha, passa a mechinha de cabelo por ela, aí fura a agulha aqui, né, no buraquinho. Passa do outro lado. Pontinha do fio, dá dois nozinhos. Corta aqui o excesso do fio, o nozinho tá aqui. E puxa a mecha de volta. Pronto. Agora você imagina ir fazendo isso aqui nessa quantidade toda. Que maravilha, né? Tô quase acabando. Daqui a pouco a gente vai pro próximo passo. Não pode ver. Sabe o que eu tava fazendo agora? Remodelando a mãozinha que estava mordida. Olha como ficou. Não ficou perfeita, perfeita, como eu gostaria, comparando com a outra mão original. Mas já não é mais uma mão mordida, ó. A parte da frente, a parte de trás. Pra fazer isso, eu usei isso aqui, que é um ferro de solda, ele esquenta na ponta, um alicate de cutícula e uma lixa de unha. Não tem muito tutorial assim, gente. Isso aqui esquenta e aí derrete a borrachinha aqui. Na verdade é um plástico, né? E aí você tem que ir pegando essa ponteirinha e tentar colocar os dedinhos no lugar. Como se estivesse moldando uma massa mesmo, né? E aí eu fiz o máximo que eu pude e cheguei a esse resultado. Vocês lembram como tava antes? Claro que comparando aqui uma mão com a outra nunca fica perfeito, né? Mas já não é uma mão mordida. Já é uma mão com os dedinhos todos no lugar aqui. Bom, agora eu vou pegar aqui uma bucha e detergente e vou dar uma lavada na boneca. Bom, agora o corpo já tá limpinho, eu já enxaguei e já sequei. Vou deixar ele separado e vou voltar lá pra cabeça. Agora eu vou dar uma lavada no rosto da boneca também. Rosto todo limpinho, agora já tá pronto pro próximo passo. Agora, gente, eu preciso abaixar esse cabelo aqui que eu coloquei na boneca porque ele fica com a raiz alta quando a gente implanta o cabelo. Pra isso eu vou colocar na água quente, que é aquela técnica, aquela dica que todo mundo já conhece. Vou deixar ela mergulhadinha aqui na água e vou deixar alguns minutinhos aqui, uns 5 minutinhos. Agora eu vou aproveitar enquanto a cabeça ainda tá quente pra encaixar ela de volta aqui no corpo com maior facilidade. Agora eu vou cortar uma parte do cabelo dela, né? Porque tá muito comprido. Eu vou deixar longo ainda, mas aqui na altura do bumbum acho que já tá bom. Já tá cortado, eu vou secar com o secador. A boneca já está lá, praticamente pronta. Agora eu vou começar a produzir ela, escolhi look, pintar as unhas, pra vocês poderem ver o resultado final. E agora chegou o momento de mostrar pra vocês como ficou a nossa boneca pronta. 3, 2, 1... Esse foi o look que eu escolhi pra ela, os acessórios. E ela ficou assim, pessoal. Bem diferente do que era no começo, né? Pra vocês verem como alguns acessórios, algumas pequenas modificações fazem toda a diferença pra dar aquela renovada naquela boneca velha, sem graça, que já tava encostada lá. Só a gente colocou aqui, ó, uma tiara de gatinho. Tá bem na moda agora entre as meninas. Colarzinho prateado com pulseira. Pintamos as unhas aqui. Olha só a outra mãozinha que tava mordida. Pintamos as unhas também. Calça desrasgada, bota preta, jaqueta de couro. E essa bolsinha aqui, vermelhinha, pra combinar. E esse, então, foi o resultado final, gente, da transformação dessa boneca. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande pra vocês no coração. E até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.